E o papel também. Boa tarde, dia 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Perela, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, compareceu o senhor Joésio Batista, acompanhado seu advogado, doutor Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Bem, senhor Joésio, o senhor já contextualizou a vinda aqui do senhor, no termo de depoimento 1. Nesse termo de depoimento 2, nós gostaríamos que o senhor abordasse especificamente essas provas que o senhor nos apresentou, especificamente as recentes gravações que o senhor nos forneceu agora. E eu queria que o senhor fizesse isso de uma ordem cronológica e contextualizasse em que situação, em que contexto se dá essas gravações. Tá, Sérgio, boa tarde. Para começar, eu conheci o presidente Michel Temer, já tem 5, 6 anos. A primeira gravação, então, é com o presidente da República. É, o presidente Michel Temer eu conhecia há 5, 6 anos. Atrás, ele já como vice-presidente, quem me apresentou ele foi o ex-ministro Wagner Rossi, nomeado por ele. E eu, ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, me ligava para ele, ele me mandava mensagem, enfim. Eu fiz várias visitas a ele, seja no escritório dele da Pan-Americana, seja lá no Javuru, ou lá no outro escritório de advocacia que ele tem em São Paulo. Até o dia, quando ele virou presidente da República, Daí para frente, o então ministro Geddel, que eu já conheço de longa data, me procurou e me disse que mantivesse o contato, que a continuidade do contato com o presidente se daria através dele, pelos motivos óbvios da agenda do presidente Michel passar a outra condição agora. Assim, a gente se relacionou ali com o... Através do Geddel, eu... As minhas demandas, as questões que eu necessitava em relação ao governo, foi passada através do Geddel, até que o ministro Geddel caiu. Caiu e eu fiquei ali sem interlocução. Eu ainda falei algumas vezes com o ministro Geddel até ele ser investigado. Quando ele passou a ser investigado, aí eu não vou... Eu como investigado também, eu não pude mais falar com o Geddel pela proibição da justiça. Foi onde eu procurei o Rodrigo Rocha Louro, perguntando para ele, quer dizer, que eu queria tomar um café com ele, para discutir, que eu queria trocar uma ideia com o Rodrigo, que eu precisava falar... Só fala para a gente, quem que é o Rodrigo Rocha Louro? O Rodrigo é o suplente do deputado, ele é suplente do ministro da justiça ao Serralho, né? Quando ele assumiu o ministério, o Rodrigo passa então a ser deputado. Isso recentemente agora? Agora, recentemente. Mas quando eu liguei para ele, ele ainda estava no palácio. Ele era para o cargo do deputado? Eu não sei oficialmente, ele é assessor da presidência. Assessor do Michel? É, assessor da presidência. Eu liguei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu precisava falar com o presidente Michel. E aí, isso era um sábado, aí passou um pouco mais tarde, ou no dia seguinte o Rodrigo me ligou, até me comentou que o Michel teria me ligado, eu olhei no meu celular, tinha realmente uma ligação de Brasília, 061, umas 5, 6 horas da tarde, eu não conferi se essa ligação era dele. Então, eu imaginei que sim. Mas no domingo, o Rodrigo me sugeriu que a gente tomasse um café no lobby de um hotel, na segunda-feira. Eu, na realidade, eu não conheço, não tinha intimidade nenhuma com o Rodrigo. Eu me encontrei com o Rodrigo, mas eu sempre soube que ele assessor, enfim... Isso você é contorna no hotel? É no Fasano, aqui no centro de São Paulo. No hotel Fasano, no lobby, enquanto era meio-dia, até se atrasou um pouquinho, chegou meio-dia e 15. E ali, eu não tinha intimidade com o Rodrigo, e não sabia o que eu poderia conversar com ele, o que eu não poderia, e o que eu pedi ao Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu repeti essa história, pedi a ele que, olha, eu precisava falar com o presidente Michel, para continuar, dar continuidade à minha agenda aqui, das questões que a gente sempre tratou lá atrás. ele imediatamente já me disse que poderia ser no dia seguinte, terça-feira à noite, lá no Jaburu, e realmente aconteceu. Ele falou, pode se preparar, que você encontra com ele, terça-feira à noite, lá no Jaburu e tal, eu organizo a forma de você entrar lá, de forma discreta. E, nesse dia do almoço, o Rodrigo tentou conversar comigo, explorar o que seria, mas, como eu não conhecia o Rodrigo, não tinha intimidade nenhuma de conversar nada com ele, eu me ative a esperar, então, ir lá no dia seguinte, falar com o presidente Michel. Na realidade, o Sérgio, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí, e essa foi uma delas, que eu particularmente, registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrando naquela reunião. O senhor, que dia que foi essa reunião do Palácio? Então, eu falei o telefone, um sábado, dia 4 de março, dia 6, que era a segunda-feira, eu estive lá no Fazano com o Rodrigo, dia 7 à noite, no Jaburu, 10 horas da noite, no Jaburu, com o presidente Michel. Aí, depois do presidente Michel, me autorizar que a pessoa seria o Rodrigo, eu tive mais dois encontros com o Rodrigo, na semana seguinte, um dia 13 e um dia 16. Essa primeira reunião, no Palácio, o senhor conversou em linhas gerais, o que com o presidente? Então, em linhas gerais, eu até levei uma agenda, eu fui lá no intuito, de saber, basicamente, o seguinte, primeiro, voltando um pouco atrás, tem um problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, que o Lúcio Funaro, é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, do esquema PMDB da Câmara, composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e eu estou, a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje. E... Paga apenas para o Lúcio, ou para o Lúcio ou para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante, a gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que tinha, que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina, que tinha ficado um saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FIFDTS? Não, esse era 20 milhões que é relacionado ao, ao, a renovação do incentivo, da desoneração tributária do setor de frango, que na época o Eduardo Cunha, tramitou essa, essa, essa prorrogação, e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15, depois ele disse que era 20, então por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá, eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio, 400 mil reais por mês, e eu queria informar isso a ele, e saber a opinião dele, né, foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso, enfim, e, como o senhor mencionou, o FFGTS, a propina paga anterior, já tinha sido acertado? Já tinha, isso é uma planilha, isso é uma planilha antiga, que chegou a valores... Os valores existiram, os valores existiram, foram pagos, foram pagos. Sim, sim, sim. Era pago, a propina do FFGTS para o Eduardo Cunha, era paga... Através do Lúcio. Através do Lúcio. Era a planilha que eu chamava de planilha do Lúcio, né, naquilo se acreditava tudo, seja relativo à Ministério da Agricultura, seja relativo à Caixa Econômica, seja relativo a... esses negócios da Câmara... Só para eu entender essa situação, esses valores mensais que o senhor paga, e continuou pagando ao Lúcio, e o valor que pagou ao Michel, é para quê? Para garantir o silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, para manter o Lúcio calmo lá na... para o Penitenciário e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? É para eles não revelarem algum fato? É. Calmo... Eu não sei como ficar calmo na cadeia, né, mas... É... Para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Enfim. E... Há algum temor de que eles fizessem a colaboração premiada? Que eles... Olha, eu sempre... Olha, eu sempre... Eu sempre recebi sinais claros de que era importante mantê-los financeiramente, a família e tal, resolvidos, né? Esses sinais vieram de onde? Começou inicial... Porque assim que ele foi preso, foi muito perto de... O presidente Michel já tinha sumido, né? Foi inicialmente através do Geddel, e aí, quando o Geddel foi investigado, não podia conversar mais com ele, eu fui lá falar com o presidente. E quando o senhor falou que estava cuidando, eu lembro que a expressão que o senhor usou do Lúcio e do Eduardo, o que o presidente falou? Eu ouvi do presidente claramente, ele dizendo que era importante manter isso. Eu, enfim... A primeira missão minha lá era essa, era ir lá saber dele se... se o compromisso ainda era necessário, né? Ele me disse de pronto... Tanto em relação a Eduardo, quanto a gente conhece, ele sabe quem é Lúcio. Sim, quando eu falei Lúcio, ele achou que era o Lúcio irmão do Geddel. E eu ainda disse, não, presidente, não é o Lúcio Vieira Lima, é o Lúcio Funaro. Ah, tá, entendi. Aí foi onde ele disse não. Ele fez algum comentário em relação ao Eduardo Cunha? Essa postura do Eduardo Cunha de... Ele fez um comentário, aquele questionário, que o Eduardo fica fustigando ele e tal. Eu entendi aquilo como um reforço à necessidade de eu manter, vamos dizer, financeiramente, né? Vamos dizer, porque... O que eu entendo é que existe ali um grupo onde parte do grupo está preso, parte está no poder, né? E o Eduardo... O presidente comenta alguma coisa, se o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele? Ele me fez um comentário curioso, que ele disse, Eduardo, quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com um dois, com um onze não dá. Eu também fiquei calado, eu vi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Isso foi... Essa gravação... Depois dessa... Mais uma coisa sobre essa. Nessa reunião, o senhor disse que tinha uma agenda de interesse... Então, a primeira coisa foi saber, foi falar com ele que eu estava mantendo financeiramente os dois e o quanto isso deveria continuar e tal. Ele me confirmou que seria importante. Aí eu passei para a segunda fase, para a segunda parte da minha reunião, que foi perguntar a ele quem seria o interlocutor dado que o Geddel tinha caído. Ele me disse que era o Rodrigo Rocha Louras e eu ainda falei para ele, ainda perguntei para ele, falei, o presidente, mas todos os assuntos que a gente conversa, assuntos, né? Tem assuntos íntimos, né? Ele me disse com a palavra, o Rodrigo é da minha mais estrita confiança. Aí, depois dessa palavra, né? Ele disse, tá bom. Então, da agora para frente, não lhe incomodo mais, sigo falando com o Rodrigo. E aí eu passei para a próxima parte que já foi adiantando um pouco a ele o que seria os assuntos que a gente teria, que eu teria ali naquele momento para tratar com o Rodrigo, né? Foi onde eu comecei a perguntar o que é assuntos relativo à Cade, relativo à CVM, comentei sobre o problema do BNDES, que tinha vetado uma operação nossa. E ele... Eu tive informações de que ele intercedeu pessoalmente a favor, tentando nos ajudar. E depois ele me confirmou pessoalmente que, olha, eu falei pessoalmente com a presidenta do BNDES, mas ele me descreveu... Eu não sei se... Ele me disse que teve no Rio de Janeiro falando com o presidente e tal, mas que no final não deu certo no BNDES vetou a operação. E o senhor comentou, então, isso é um tema do BNDES, CVM e Cade era o que especificamente? Então, Cade, porque Cade a gente tem vários, vários assuntos do Cade, que a gente submete a apreciação do Cade. O Cade são, acho que seis conselheiros, né? E o presidente do Cade está em aberto. Eu fui lá exatamente dizer da importância de ter um presidente alinhado com o governo, alinhado com os interesses do governo, principalmente alinhado com o interesse dele, né? Ele, naquela hora, me disse que, não, eu tenho uma pessoa lá que dá pra ter conversa franca e tal. Eu entendi conversa franca como que vai obedecer aos interesses, né? do presidente. E CVM era mais ou menos? CVM também, eu fui falar que iria estar trocando o presidente também, que seria importante ter uma pessoa alinhada com o governo, alinhada com os interesses dele, pra que a gente pudesse, quando necessário, fazer as reivindicações, né? O senhor lembra de mais algum ponto que tinha nessa sua agenda de... Tinha no final de receita. Então, basicamente foi isso. Eu tratei, eu tratei, eu perguntei pra ele sobre receita federal, eu perguntei pra ele sobre receita federal, eu perguntei também sobre o... o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que trabalhou conosco quatro anos, e o Henrique, eu já tinha tido a oportunidade de fazer algumas reivindicações ao Henrique, só que, na realidade, o Henrique nunca me atendeu em nenhuma reivindicação. Eu fui lá avisar a ele que o Henrique não me atendia em nada. E aí eu fui lá tentar perguntar pra ele como poderia ser... como poderia ser... eu fazer saber... eu fazer o Henrique saber que isso era de interesse dele. Porque senão, no final... Dele o quem? Dele e o Michel. Dele e o Michel. Porque eu falo com o Henrique e as coisas não acontecem. Aí eu disse, olha, presidente, nós vamos combinar algum jeito que eu peço as coisas pro Henrique e, de alguma forma, o senhor fique sabendo, o senhor vai lá e manda ele fazer. E assim, se deu um pouco a conversa em torno disso. E assim ficou combinado. Ele falou, pode falar com o Henrique, você me avisa o assunto, ou até mesmo, qualquer assunto que o Henrique vier falar comigo sobre você e de interesse seu, já pode avisar pra ele que tem o meu apoio. Enfim, eu fui alinhar essa parte aí, desse relacionamento que não estava andando. Eu fui avisar a ele que esse negócio não estava andando e como poderia andar. E, basicamente, acho que encerrei a minha conversa com ele combinando como poderiam ser as próximas visitas, que tinham funcionado super bem ali, que eu entrei dando o nome do Rodrigo, né? Eu nem dei meu nome. Ele até me perguntou se deu o seu nome. Eu falei, não, não dei, passei. À noite, só abri o vidro, falei que era Rodrigo, eu entrei, parei direto na garagem, e ele me atendeu ali no porão mesmo, ali no Palácio do Jaburu. Combinei isso com ele, enfim, e basicamente foi isso. Ok. E podemos passar para o segundo dia? Ah, o segundo dia, o segundo evento. O segundo evento foi o quê? Um encontro com o Rodrigo? É, enfim, dado isso... Que aí o senhor falou que ele avalizou o Rodrigo... Isso, ele avalizou e disse que o Rodrigo era a pessoa da mais estrita confiança dele. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou seguir os meus assuntos com ele. E assim que eu achar necessário e importante, eu volto aqui a falar contigo. Esse, eu registrei, eu gravei essa minha reunião, assim como, enfim, gravei a do Rodrigo, as outras. E, na realidade, nós, nós, eu, quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso, né, pra provar amanhã o que... Mas, se é necessário, nós vamos... E quanto a essa segunda? Então, aí foi, terça-feira eu estive com o Michel, com o presidente Michel, aí eu fui, passou a semana, eu me encontrei com o Rodrigo, dia 13, na segunda-feira, na minha casa, 3 horas da tarde. A sua casa localizada em... É no Jardim Europa. São Paulo. São Paulo, isso. Ele foi lá em casa, 3 horas da tarde, e eu comecei as tratativas com o Rodrigo. Eu disse, Rodrigo, já que o presidente... Ele me perguntou como foi a reunião, eu disse, foi muito boa, tratei, estou mandatado aqui, a falar contigo, você é a pessoa da mais estrita confiança do presidente Michel, então, vamos seguir. Eu peguei a lista de assuntos, que era o Cade, CVM, por aí vai, Receita Federal. Expliquei, fiz um apanhado geral de como... Quais eram as demandas. E o mais iminente ali era a questão do Cade, que tinha uma reunião logo em seguir e tal. Falei, Rodrigo, vamos focar na questão do Cade, a gente resolve o Cade, e depois a gente vai para as outras demandas. Só uma pergunta, se foi dia 15? Dia 13. Na segunda-feira. Dia 13. Isso. Essa é a que está apresentada? Essa é a que está em casa. Aqui não trouxe... Não, não, não. Aqui não trouxe a do Fazan. Ah, não trouxe a do Fazan. Essa é a na casa. Lá em casa, dia 13, foi onde eu comecei as tratativas iniciais mais macro, e fiquei combinado de dia 16 ir na casa dele, já com as questões mais específicas, detalhadas. Então deixa eu entender, a conversa com o presidente foi dia? Sete. Sete à noite, terça-feira. Sete de manhã. A primeira conversa com o Rodrigo foi segunda, seis. Eu tive na segunda, na terça-feira à noite, com o presidente Michel, sete. Aí eu tive na outra segunda, o Rodrigo esteve lá em casa. Treze. Treze. Aí eu tive na casa do Rodrigo dia 16, quinta. Isso. Isso. Aí quinta eu tive lá, com aqueles mesmos assuntos mais detalhados. Eu levei dois casos específicos, que eram o caso do Cade, e o caso da Receita Federal. Onde a questão do Cade, basicamente, é o que a gente está reclamando no Cade, contra a Petrobras, que a Petrobras exerce, na nossa visão, um monopólio do gás boliviano. E nós temos a termoelétrica, que vive do gás boliviano. A Petrobras tem um contrato onde ela tem a preferência total de todo o gás. E ela compra todo o gás, e eu fico sem o gás para rodar, para funcionar a térmica. É uma térmica grande, de 480 meca. A Petrobras localiza onde? Em Cuiabá. É. O senhor explicou isso para o Rodrigo, o que ele fez? Ele entendeu perfeitamente. Ele fez várias perguntas, ele se interessou, ele foi bem diligente, entendeu perfeitamente. E depois, quando estava claro para ele o que era a situação, ele ligou para a secretária dele, pediu para conectar com alguém do Cade que eu não conhecia. Ele até botou em viva voz para me ouvir. E ele falou com o Gilvando, uma coisa assim, falou do caso, explicou e tal, e explicou que seria importante olhar com carinho a questão, explicou como iriam ser as reuniões e tal. E, assim, para mim ficou claro ali que a coisa ia andar. Aí, quando ele desligou, ele me falou, ele entendeu a ligação. Essa decisão do Cade poderia representar um benefício econômico? Então, eu expliquei a relevância dessa decisão. A relevância dessa decisão é entre a planta não funcionar, ficar parada, ou seja, não gerar nenhum resultado, ou gerar... A planta, só para ficar clara, a planta é a usina. É uma usina termoelétrica. Termoelétrica, tá. É a termoelétrica de Cuiabá. Tá. Ela entra e fica parada, ou funcionando, ela pode... Eu expliquei isso para ele. Pode ganhar um milhão, dois milhões, ou até três milhões por dia. Eu estava falando ali para ele entender a relevância do assunto. Ele entendeu, e eu expliquei que tinha... Tem duas situações. Tem uma que é vender no curto prazo, que é spot, energia spot, que é no PLD do dia. E tem outra que é, que é a intenção até, que é fazer um contrato de longo prazo de venda e um contrato de longo prazo de compra de gás. Só que, enfim, infelizmente, as coisas ultimamente, ou faz ao paro de tempo, não funciona se você não entrar em acordo com o político e acertar a propina e acertar o preço para as coisas andarem. Mesmo coisas do nosso dia a dia, porque nosso termoelétrico é nosso, o gasoduto é nosso, tudo que eu queria na minha vida era que a Petrobras não existisse na minha vida. Eu falo sempre para a Petrobras, se você não existisse na minha vida, eu estava bom, porque eu não preciso da Petrobras, não preciso do governo brasileiro, não preciso de nada. Eu só preciso que você não compre todo o gás e deixe o... Nós temos acordo de compra de gás com a Boliviana. Só que o Boliviano, a Petrobras puxa tudo e a gente fica sem. Aí eu estou falando a estimativa que pode gerar de... Aí eu expliquei para o Rodrigo, exatamente, 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, no intuito, porque é o seguinte, a planilha do Eduardo acabou, a planilha do Lúcio acabou o dinheiro. No intuito de que nós temos que viabilizar para mantê-los lá, para manter a família do Eduardo, a família do Lúcio, tem que fazer mais negócio, que tem que prometer mais propina, que tem que reservar mais, né? E dentro desse contexto eu estava dizendo o potencial que daria, que no curto prazo. Aí eu falei para ele que podia pagar 5%, com o qual ele concordou. Eu expliquei que a gente abriria uma planilha e a medida do necessário a gente iria ali... 5% do... Do lucro da termoelétrica. Se desse certo. Se desse certo, o CAD dá a decisão favorável a nós, para que a Petrobras fornecesse o gás para nós, porque a Petrobras compra tudo e aí ela fica monopolizada. A gente precisa do gás, a gente não consegue comprar o gás. E aí ela não vende o gás, ou quando vende, vende a um preço exorbitante, de forma que a gente nunca consegue ganhar nada. Quando a energia sobe de preço, ele sobe o preço do gás. Quando cai de preço, ela cai o preço do gás. Então a gente fica 100% refeio da Petrobras. Quando o senhor falou de 5%, qual foi a reação do Rodrigo? Não, ele disse... Tá bom. Mas ele entendeu do que o senhor estava falando. 5% era de 5% do lucro. Ah, sim, perfeitropina. Lógico. E aí depois disso, o que o senhor falou disso? Não, logo em seguida nós falamos do longo prazo. Eu expliquei para ele o potencial que daria isso, que essa planta se fizer um contrato. Essa planta foi um investimento de 1 bilhão de dólares. São 700 quilômetros de gasoduto próprio. Quem investiu isso foram os investidores americanos, que se cansaram da confusão brasileira e não estavam dispostos a pagar propina para os políticos. Então ficou com a planta, hora fechada, hora tiveram que arrendar para a Petrobras a preço de banana. Aí eu estava explicando para ele o seguinte, Rodrigo, de longo prazo ele precisa vender a energia com 25 anos e comprar o gás por 25 anos, isso tem potencial de dar um lucro de 7 bilhões, 7, 8 bilhões, que é 480 mega durante 24 horas, 25 anos, se o lucro for 100 reais por megawatt. trazido isso a valor presente, é como um resultado de 3, 4 bilhões, 3 bilhões e meio. Eu estava explicando para ele isso, que esse seria o grande negócio da terra elétrica, indicando claramente que eles poderiam ganhar bastante dinheiro ali com esse deal, com esse negócio. Então, se o senhor tratou da agenda do CAD, deixa eu te explicar. Tratou da agenda dos outros bancos também? Então, terminou o negócio do CAD, eu fui falar de um outro assunto que eu levei especificamente para ele, que também é outro problema, que é o que os políticos mais souberam fazer ultimamente, é arrumar dificuldade para vender facilidade. O que tem um outro problema é que os créditos fiscais gerados na instância federal de PIS e COFINS, porque como nós somos um grande exportador, a gente tem um acúmulo muito alto de crédito de PIS e COFINS. A gente usa esses créditos para pagar as dívidas do INSS. Só que isso hoje é tudo via liminar, via liminar na justiça. Eu estava falando para ele da importância de legalizar isso, de fazer algum, eu não sei, alguma lei, algum... Um ato normativo. Algum ato normativo para poder regulamentar isso. Inclusive, explicando, por isso que eu digo é criar dificuldade para vender facilidade, porque é o seguinte, eu estava explicando para ele que se você não paga o INSS, está devendo o INSS, mas você tiver uma restituição em dinheiro, o INSS vai lá e pega o seu dinheiro para pagar. O inverso não é verdadeiro. Se você tiver o crédito e quiser pagar o INSS, aí ele não aceita. Enfim, é uma questão mais de uma tecnicalidade. E ele me disse que teria plena condição de resolver, como sempre eles, tanto ele quanto o presidente Michel, eles se articularam muito bem nas soluções das questões. Quanto o Eduardo Cunha, também era muito árbitro. A solução seria... ele deu uma sugestão? Eu não entendo muito bem de legislação, mas ele me falou lá algumas ações que ele poderia tomar, que ele tinha gente lá, que ele poderia viajar. Ele já conhecia esse assunto? Ele já conhecia, ele sabia desse assunto, ele até me comentou que esse assunto já estava na Câmara, já tinha na Câmara um assunto relativo a isso. Mas tinha outras pessoas pleiteando, outras... Então, eu não me recordo. O senhor não tratou da CBN? Então, da CBN eu perguntei para ele... Da CBN eu não tinha nem tenho nada específico hoje lá, eu expliquei isso para ele. Mas eu falei para ele exatamente da necessidade de ter um presidente alinhado com os interesses do PMDB da Câmara, do presidente, enfim. Ele falou que... ele na hora pegou o telefone, ligou para o secretário, esqueci o nome, acho que é o segundo ali do Ministério da Fazenda. E aí botou no Viva Voz também, falou, explorou. O secretário disse que já estava... já tinha nomeado, já tinha escolhido o nome da pessoa, e que seria nomeado logo em breve. Eu percebi que o Rodrigo não conseguiu avançar muito mais com esse secretário, acho que ele não tinha a mesma intimidade com esse secretário do que demonstrou com o outro do Cádio. Então, ali ele ficou mais contido. Aí ele desligou e ainda disse, ah, eu não quis perguntar quem era o nome do... O secretário não revelou o nome. Não, não. E aí ele também não teve, acho que não teve coragem, não teve de perguntar quem era o nome ou tal. Essas... ele pode ligar assim, no Viva Voz, eu colocar para você ouvir. Olha, eu fiquei surpreso, viu? O seu interpreta é isso como? Quero mostrar que está bem. Eu... como eu não conhecia ele, né? Eu... o que eu entendi é que ele estava querendo me mostrar que ele era muito bom articulador do... Que ele era... Porque eu não conhecia ele, eu tratava com o Eduardo, antigamente, tratava, né? Depois do Eduardo, aí eu... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, é. Eu... o que eu entendi é que ele queria mostrar o quão proativo ele era, né? O quão... eficiente, talvez. Então, quando a gente fala da Receita, é a PGFN. É... é Procuradoria Geral, Fazenda Nacional. E toda essa história que eu te contei é da PGFN. Quando a gente fala da Receita, é PGFN. Entendo. Ele comentou também, você está me falando aí, um negócio que eu não tinha lembrado. Ele comentou também que eles estavam vendo pra trocar o secretário da Receita, o Egarar... não... Rachid, e tal. Que eles estavam olhando pra fazer mudanças, e tal. O... é... Vocês conversaram também, que é... O senhor falou que conversou sobre a situação do Eduardo Cunha, do Bolsonaro, com o presidente Michel Temer. Você também conversou com o Rodrigo Loures sobre essa situação do Bolsonaro, do Eduardo Cunha? Ah, no dia na casa dele, eu sempre... É no dia na casa dele, depois que eu falei lá da propina dos 5%, da planilha que a gente abriria, e tal. Quando a gente estava saindo, eu voltei a falar com ele, com o Rodrigo, que o Lúcio tinha até ficado nervoso essa semana, e tal. Eu falei, pô, mas nervoso por quê? Eu falei, não, porque atrasamos o pagamento pra pagar, e tal. Ah, mas não tem porquê, enfim. Eu expliquei pra ele, eu disse, ó, mas já está tudo calmo, tudo tranquilo, e ele me perguntou do Eduardo, eu disse, não, o Eduardo está lá, está calmo, enfim, não tem notícia dele, está tudo bem. Enfim, aí eu... Terminou o meu encontro. Mas isso foi no mesmo contexto, então havia... Ele também havia essa preocupação de deixar calmo o Eduardo, o Lúcio? Ele perguntou alguma coisa, como é que ele se fala? É, o Rodrigo em si nunca me falou diretamente, até porque eu não sei se o Rodrigo sabe o quão importante é manter a... Foi o primeiro encontro que eu tive com o Rodrigo, e eu tive com o Michel, quando era mais o Gendel e o Michel, era bastante consolidada a ideia de que todo mundo sabia o que estava acontecendo. O Rodrigo, eu conheci ele, foi uma, duas conversas, né, eu tive com ele três vezes. Enfim, porque eu não me relaciono com o Rodrigo, então, cem por cento do meu negócio é com o Gendel e o Michel. Ok, o terceiro evento. Mais alguma coisa, não é isso? Não, por exemplo, eu fiquei com uma dúvida, eu falei, eu vou escrever, esses cinco por cento, o senhor falou também no contexto da planilha, tudo isso é informado. Então, esses cinco por cento, aí, quando você tem um trabalho... Ele abriu, ele abriu nova, isso, abriu nova planilha com novo crédito para, enfim, o que o dinheiro estava acabando, eu liquidei tudo do Eduardo e o do Lúcio estava pagando 400 mil lá. Só para ver se a gente entendeu, assim, esses esquemas geravam créditos. Isso. E aí você ia honrando, mais ou menos com uma conta corrente. Quando essa conta zerava, precisava de um novo... Às vezes ficava negativo, às vezes ficava negativo, porque eles continuavam pedindo, não paravam de pedir dinheiro, às vezes ficava negativo, aí eles ficavam loucos lá atrás que precisavam fazer alguma outra coisa errada para poder gerar outro crédito e... a forma de pagamento, depois a gente vai detalhar no momento oportuno do anexo, e o montante, especificamente. fazer alguma coisa errada. Só para passar para o próximo reflete, não pode passar para o próximo reflete. Tá. Só para deixar claro um... Estou tomando nota aqui de algumas coisas, principalmente. Primeiro foi dia 7. Primeiro... O que é um calendário? 7 de março. Primeiro encontro com o Rodrigo... Não. Primeiro encontro com o Rodrigo foi dia 6. No Fasano. Rodrigo foi dia 6, mas não temos algo disso. Eu tenho, é que só que eu não te dei. Não terminou. É porque eu tinha esquecido desse... 6 de março ou segunda-feira. Isso. Depois, o segundo... Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte, dia 7, aqui em Brasília. Ok. Aí depois, dia 13, na segunda-feira. Com o Rodrigo de novo, na minha casa. Em São Paulo. Na minha casa. Na dia 16, na casa dele. Pronto. Tá. O senhor lembra o interesse da casa dele? Do Rodrigo? É. Eu tenho. No meu de cabeça, na... É que... É que... QI 25. Essa é... QI... É QI 25. Eu tenho. Tá. Depois o senhor fornece. Mas é Lago Sul, Lago Norte? Lago Sul. Mais alguma pessoa? Próximo evento. Isso encerra o assunto PMDB da câmera. Isso. Pronto. Ok. Agora... Então, teve... O senhor vai falar de um evento que... Teve outro evento que eu... Também registrou. Registrei também, Trouxe aqui pra vocês. Que, enfim... É... Do senador. Do Aécio. Aécio Nézio. É... O qual eu conheci ele na campanha de 2014. Nós fomos o maior doador de campanha deles. É... Não sei como lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, em 2016, ele dizeram que esses 17 milhões era pra pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabaram. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, a eleição foi em 2014. E a eleição de 2014 também teve um monte de encaixadores. Agora que esse imóvel... Foi uma compra normal ou o imóvel que estava no preço do mercado foi ou não? Foi. Precisava de 17 milhões e tinha um imóvel que dava pra fazer de conta que valia 17 milhões. Esse afim... Foi... Houve um superfaturamento do imóvel pra justificar essa... Ah, sem dúvida. A gente já... A gente não tava atrás de comprar um imóvel em Belo Horizonte por... E de quem que era esse imóvel, você se recorda? Então... Era do jornal. A gente depois fornece. Ah, tá. Não, só pra saber. Mas é uma pessoa... Uma pessoa ligada a ele. Quem indicou pra compra do imóvel foi o... Foi o Aécio. Tá. Aí é uma pessoa ligada, ele é um amigo dele. Que tem esse imóvel. Aí esse dinheiro deve ter chegado na mão dele de alguma forma. Tá. E aí no ano... Só mais um detalhe. Mas chegou na mão... Mas como é que foi o pagamento? Pra... Pra... Pro dono do imóvel? Foi... Foi legal. Foi via... Isso. De acordo com o escrito... Edmina. 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 Tá. Aí tudo bem. De alguma forma chegou na mão do senador e... Isso. E aí... Quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá. E eu não dei. E... Logo... Começou as investigações em cima de mim. Eu até chamei esse amigo dele, o Flávio. Pedi pro Flávio. Pedi a ele. Pelo amor de Deus. Parar de me pedir dinheiro. Porque... Eu já tava sendo investigado e ele... Lá... Enfim... É Flávio de que? Eu não lembro. Depois eu posso te dar uma... Flávio Jacques Carneiro. Flávio Carneiro. Flávio Carneiro, sabe? Aí o senhor pediu pra não... E aí eu pedi o Flávio. Falei, Flávio, pede o Aécio lá. Pô, ele me pediu 5 milhões lá pra pagar advogado. Mas... Eu não posso. Eu tô sendo investigado. Já tinha começado a ser investigado na CEPES. Sim. Operação CEPES. É. Aí ele foi... Acho que falou com a Aécio, porque tanto é que o Aécio parou de me ligar. Nunca mais me ligou. Aí quando foi... Aí tinha sumido. A Aécio tinha sumido. Quando foi agora em janeiro... Quando foi agora em janeiro ou fevereiro? Em fevereiro... Eu recebo... Enfim... Uma ligação de um amigo em comum... Fevereiro de 2017. Isso. É. Em 2017. Eu recebo uma ligação de um amigo em comum... Dizendo assim... Joésio, você tem como receber uma pessoa sábado? Eu não sabia quem era nem nada. Mas como era uma pessoa conhecida minha... Eu disse... Ué, tem. Enfim... Eu tava até na escola. Nós temos uma escola... É... É... Um projeto social nosso. Eu tava lá no sábado e tal. Chegou a pessoa quando eu... Veio... Se apresenta como... Andréa Neves. Irmã do Aécio. Aí ela foi lá... Me disse que o Aécio mandou me procurar e tal. Que precisava de 2 milhões pra pagar advogado. E que seriam advogados que a gente já trabalhava. Na época eu tomei nota lá. E eu disse... Andréa, me dá teu número aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Porque pagar nota de advogado não dá mais. Porque... É... Eu já tô mais do que investigado e... E ainda ter superfaturamento de advogado. Por serviço não prestado. Pra poder... Esse negócio vai dar errado. Inclusive eu avisei a ela... Que no fundo nós precisávamos era arrumar... Tentar arrumar, maquiar ou... Fazer uns contratos fictícios ali pra... 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 Tentar... Dar ar de... De... De legalidade. Do que a gente tinha feito em 2014. Da campanha. Que teve um monte de coisa ilegal lá que a gente fez na época. Da campanha. Aí ela entendeu e tal. Tudo bem. Eu sei que... Eu sumi. Eu não... Eu não fiz nada. É... É... O primo... Do Aécio procurou a pessoa que trabalha comigo. E aí... Falou... Cobrando. Falou... É o Fred... É o Fred que procurou o Ricardo. O Ricardo. Aí o Fred procurou o Ricardo. O Ricardo procurou o Fred. Alguma coisa assim. Pra acertar esses contratos. Esses negócios. Aí... É... Lá no meio da conversa. Pra... Discutir como acertar esses contratos. Fictícios e tal. Eles... O Fred cobrou. De novo. E aí o Ricardo veio me cobrar. Foi quando eu falei. Eu falei. Eu... É o seguinte. Eu só converso esse assunto com a Aécio. Eu não conheço a irmã dele. Ele manda a irmã dele. Num sábado. Vim me procurar. Se o Aécio fala comigo. Eu posso pensar o que fazer. Mas se o Aécio falar comigo. Eu não vou fazer. Tá bem. É... Eu falei isso. Teve um sábado. Um domingo. Eu não entendi bem. A André me liga. Me perguntando se eu ia ao Rio de Janeiro. Se eu tava indo no Rio. Eu falei. Não André. Eu não tô indo no Rio. Eu tava em viagem. Falei. Ah não. Então eu confundi e tal. É... Como é que faz aquele negócio? Eu disse. Olha. Eu preciso falar com o teu irmão. Assim... Eu acho que o Ricardo com o Fred lá marcou na sexta-feira seguinte. Vinte e quanto? Você lembra o dia? Dia vinte e quatro. Dia... Eu pousei. Eu pousei. É... E na realidade... É... Eu pousei. Aí eu tava indo lá no hotel NIC. Onde era o endereço. No NIC. Ó. Procura. Vai lá no NIC. Vai tá lá. Em São Paulo. Em São Paulo. Aí eu liguei pra Andréia. É... Dizendo que eu ia atrasar. Primeiro mandei uma mensagem. Dizendo que ó. Eu vou chegar seis horas. Vai chegar seis e meia. Ela disse ok. Ele tá aguardando. Daqui a pouco eu... Eu cheguei até... A chegar perto do hotel ali. Eu... Mandei outra mensagem. Eu liguei pra ela. Disse... Ô Andréia. Eu tinha uma viagem pra Nova Iorque nesse dia à noite. Falei. Andréia. Eu acho que eu não vou conseguir ir lá. Encontrar o Aécio. Porque eu tenho uma viagem pra Nova Iorque. E eu tô enrolado aqui. E ela no telefone se mostrou exaltada. Dizendo. Ah. Não é possível. Tal. Não me fala isso. Aí eu... Falei. Não. Tudo bem. Deixa eu ver se eu atraso. Eu vou. Pra Nova Iorque. Eu vou lá. O senhor tem a gente essa ligação pra ela? Eu tenho mensagem de texto. E ligação deve ter. As ligações. Eu tenho a mensagem que eu mandei pra ela. Que ela me mandou. O senhor vai fornecer isso pra nós. Com certeza. Aí... Aí eu falei. Tá bom. Então eu vou lá. Cheguei lá. Eu tinha uma pessoa. Eu devia trabalhar com ele. Me esperando. Eu subi no quarto. No sétimo andar. Aí... Cheguei lá. Enfim. Ele tava meio exaltado. Acho que falando com algum repórter. Porque alguém... Quando o senhor subiu, o senhor subiu direto? Ou se identificou na porta? Não. Eu subi direto. Tinha alguma pessoa me esperando. Lá na porta já. Do hotel. Quando eu cheguei. Essa pessoa que eu não conheço. Deve trabalhar com ele. Já me levou direto. Subiu. Não fiz registro nenhum. O senhor chegou com o seu carro? Com o meu carro. Parei no valet. E subi. Tá. Aí subi. Fui direto lá. Cheguei lá. Ele tava meio exaltado. Acho que falando com algum repórter. Algum jornalista. Sobre algum problema. Acho que sobre a delação da Odebrecht. Daí desligou e tal. Ainda reclamou. Que o pessoal da Odebrecht delatou ele e tal. Enfim, eu fiquei calado. Ele sentou, acalmou um pouco lá. E aí se deu. Nós começamos a conversar. E qual foi o primeiro ponto para adiar a conversa? Então, basicamente... A conversa com o Aécio... O senhor... O que que ele marcou foi ele? Ele que tinha uma pauta ou o senhor também tinha uma pauta? É porque ele queria os 2 milhões, né? Melhor. Mas antes de tocar nesse tema. Ele falou de alguma coisa quando ele desligou? Qual foi o comentário dele sobre ele? Então... Com o Aécio... Primeiro... Primeiro ele... Ele se mostrou bastante incomodado com o negócio da delação da Odebrecht. Depois ele fez comentários em relação a... A necessidade que ele tinha conversado com o Rodrigo. Tinha conversado com o presidente Michel na necessidade. Rodrigo... Rodrigo Maia, né? Que eu não conheço. Que eu não conheço. Aí passando aí... Falando que o negócio do abuso de autoridade. Que tinha que aprovar o abuso de autoridade. Tinha que aprovar o negócio do Caixa 2. Pra poder resolver os problemas. Se livrar desses problemas e tal. Aprovar o negócio do Caixa 2 é o quê? É a lei do Caixa 2. 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 Pra resolver... Inclusive eu comentei com ele. Eu falei... Pois é, o Aécio. Inclusive porque é o seguinte. Eu relatei pra ele. Eu falei... Até chamei o teu pessoal lá. O teu primo. O pessoal. Tá reunido lá. Vendo como é que nós vamos fazer os contratos. É... Fictícios ali. Pra dar a arte de normalidade naquilo. Porque... Enfim, eu expliquei pra ele. Que tem vários. Tem de publicidade. Tem de pesquisa. Tem de toda a natureza. Da época da campanha. Em 2014. Eu expliquei pra ele. Que... Apesar do Lúcio Funaro estar preso. A única coisa que tá dando certo até agora. É um contrato fictício que eu tenho com o Lúcio. De 100 milhões. E que... Eu falo na imprensa que tem esse contrato e tal. Né? Enfim. Aí eu falei... Olha... Tem que dar arma de normalidade. Ele falou... Não, mas vamos ter... Dizeram que terça-feira seguinte. Eu tava acertado que ia passar a lei do caixa 2. Ia tá tudo resolvido e tal. Eu falei... Pois é. Aí depois tem a questão do abuso de autoridade. Eu falei... É... Realmente e tal. Enfim. Se deu nesse ano. É... Logo em seguida eu falei pra ele agora dos 2 milhões. Eu expliquei pra ele que não dá pra pagar advogado. Que ia ser mais... Remontar mais problemas. Eu sugerei a ele que pague em dinheiro. Eu falei pra ele. Ele falou... Mas como pago? Eu disse... Se for você que vai receber, eu pago pessoalmente. Se for... O... Alguém... Eu mando alguém. Se for alguém que trabalha contigo, eu mando alguém que... Trabalha comigo. É... É... Resolvendo ali, ele nominou que seria o Fred. Que iria cuidar disso. Terminado. Fred é sim. Fred é sim. Fred é primo dele, é. Terminado a história dos 2 milhões, que ia ser tranches de 500 mil por semana. Seria... Seria... Então seria... Quatro pagamentos de 500. Quatro pagamentos de 500, isso. Não semanais consecutivos, porque a gente tem dificuldade de arrumar dinheiro. Tanto dinheiro assim. Então deixa pra marcar... É... Mas tem uma periodicidade já definida ou não? Não. Liga, combina... É combinado entre você e o Aécio ou entre o... Entre eu e o Aécio, que tá combinado. A operacionalização se dá com o Fred e o Ricardo. Isso. Agora o Aécio não se mete mais porque o... A decisão foi tomada... Foi tomada os 2 milhões, vai ser dinheiro, vai ser o Fred e vai ser o Ricardo. Daí os dois se acertam. Tá. Desse valor, já houve algum pagamento? Teve acho que um. Teve o primeiro. O acerto foi dia 24. Dia 24. Esse primeiro pagamento, você sabe quando foi? Acho que foi ontem. Ontem, ontem. Se completizou mesmo por quatro. É. Tá. Quem fez o pagamento da sua parte? Foi o Ricardo. Foi o Ricardo, que vai estar em depoimento ainda. É... Esse dinheiro, como é que foi? O senhor sabe detalhes? Como é que foi gerado o dinheiro? Foi em espécie, né? É em espécie. É recebimentos nossos. A gente recebe muito... A gente recebe na quadro, mas recebe em espécie. E onde é que foi pago isso? Em que local? Puxa, eu não sei os detalhes. Tem que ver com o Ricardo. Eu tava viajando tanto fora do país. Pô, o que mais que foi tratado nessa... Enfim... Eu tenho uma questão. É... Esses dois milhões, a irmã relata que era pra pagar um advogado, que ele tava precisando... Dois advogados. Ou era pra receber por intermédio um advogado? O que eu quero dizer é o seguinte. Ele já chegou a pedir dinheiro pra pagar dívida de campanha, etc. Esses dois milhões, ele disse pra quem ele queria usar? Não. Ou ele... Usar advogados seria um instrumento pra... Eu não sei. Pra transitar esse dinheiro. Mas o que ele pede sempre é pra pagar alguma coisa. É o que você falou, né? Ou é a dívida passar de campanha, é pra finalizar a campanha. Depois que eu estiver errado, o senhor falou mais cedo que era pra inserir isso numa nota de advogados que trabalhava com o senhor? Isso. É pra pegar um advogado que tinha trabalhado conosco. Superfatura? Superfatura, põe mais um milhão. Como é que cê risco? Isso. Só que isso aí eu não aceitei. Ele falou, não, isso não dá. Vamos tentar pagar. Quem seriam os advogados? Eu não lembro de cabeça. Se for importante, eu pego. Eu tento pegar. Ok. Se eu puder trazer depois quem é que seriam os advogados. Ele me falou, né? Eu não sou ligado a ele. Eu não conheço os advogados. O Ricardo sabe? Pode ser que saiba. Eu tenho que perguntar pra ele. É... Mas não tá. Então tá. Mas aí tem... Não sei se esse nome da gente tá mencionado nos áudios. Os advogados. Os advogados. Não lembro. Acho que não. Muito bem. Depois que der consultado também. Nós verificamos. É... Outra coisa. É porque eu nem dei assunto ao advogado porque a gente já tá cheio de problema nas notas passadas. Não é precisando... Enfim. Aí ele falou, pô, eu não posso gerar mais problema ainda. Tá. Qual o tema que foi tratado nessa conversa? Depois do 2 milhões? É. Pronto. Aí encerrou então a questão do 2 milhões. Eu fui falar... Eu fui perguntar a ele, consultar a ele sobre a Vale. Porque na realidade... Deixa eu voltar um ponto aqui. Quando a Irmã dele me pediu 2 milhões... Só me interromper. O outro tema passado que ele chegou a comentar. Duas... Duas... Duas leis. Uma seria a... De abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade. Que tinha que aprovar. Isso. Duas leis falou que também. E a do Caixa 2. E a do Caixa 2 que era uma anistia geral e tal. Isso. O que mais que ele falou? Estava sendo feito de que forma? E se tá sendo feito ou se tá sendo concretizado? Em que pé que tá isso? Ele me disse que iria ser votado esse negócio terça-feira que já tinha conversado com o Rodrigo Maia, que tinha falado com o presidente Michel Temer. Ele disse que tava articulado. Dizia ele que não fazia outra coisa. Não sei isso. A cuidar dessa situação. Da tentativa de aprovar essas medidas. Essas duas medidas, né? E ele falou mais como é que seria feito essa... Especialmente essa da anistia do... Essa da anistia seria pra pagar, pra tentar minorar os efeitos da... Inclusive dessa delação da... Isso. Que o senhor comentou. Ele deu mais algum detalhe? De quem mais estava inserido nesse contexto de aprovação de medidas legislativas? Não. Então vamos voltando. Qual o segundo tema que o senhor tava mencionando e eu interrompo? Então eu passo essa questão. Eu... Porque voltando lá. O dia que a André me procurou, ela me pediu esses dois milhões e me pediu... E me sujei. Me falou que precisava de outros quarenta milhões. E que os quarenta milhões... A mãe dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro, se eu não queria comprar esse apartamento. Pra poder... E parece que o apartamento existe, realmente. E ela queria... Eu não sei se vale os quarenta milhões. Mas aí... Eu nem fui lá, nem nada. Isso aí eu não... Não... Esse apartamento seria de quem? Isso que é da mãe dela. Onde a mãe dela mora. Onde a mãe dela mora. Isso. A mãe deles. E... Eles estariam precisando de quarenta milhões e sugeriram... E sugeriram que comprasse o apartamento da mãe com quarenta milhões. Não sei se... Parece uma história similar... É similar ao do prédio. Do prédio de Belo Horizonte. Isso. É. Similar ao do prédio. É... Sim, ela falou isso. Aí por causa dos quarenta milhões eu falei pro Aécio. Eu falei, Aécio, você... É... Eu fiquei sabendo que você é que tá nominando o presidente da Vale. Companhia Vale. Ex Vale do Rio Doce. Isso. Ex Vale do Rio Doce. Aí ele foi e me confirmou. Disse, é, realmente, é isso mesmo. Aí eu falei, olha... É... Tem uma pessoa que é o Dida, que é o ex-presidente da Petrobras, que é o ex-presidente do Brasil. Edmar Bendin. Bendin, é. Bendin. Bendin. Qual é o nome dele? É... Aldemir Bendin. Aldemir Bendin. Aldemir Bendin. Conhecido como Dida. Dida. Eu falei, ó... A André tinha me falado os quarenta milhões. Negóis do apartamento. Agora tem aí a presidência da Vale. De repente, você nomina o Dida e que, é, é, é... Lá com... é, é... com a... a... o domínio da Vale, a gente, de repente, resolve o problema dos quarenta milhões. Deve ter muito negócio ali na Vale pra fazer. Ou seja, faria mais ou menos o que o senhor já narrou, é... do... da usina, da caixa econômica... Ele quer fazer um negócio e gerar uma propina. E, é, é como o Brasil funcionou, os políticos... é... não existe nenhum outro interesse de nenhum político indicar um cargo, se não for para receber vantagem financeira, através do receber propina ali por mal feitos... Enfim, isso aconteceu na Caixa, isso aconteceu no FFGTS, isso aconteceu... E o Pendinho foi um nome que o senhor indicou, então, porque ele é uma pessoa que trabalharia nessa... Não, eu estava falando isso, eu estava falando isso, num contexto de possibilidade de fazer. Aí eu falei, ó, vamos fazer, porque aí ao invés de eu comprar um apartamento, a gente constrói, tal, tudo bem. Aí na hora de pronto ele disse assim, não, 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 mas não pode, porque eu já nominei. Eu já coloquei uma pessoa lá, não posso te falar o nome, porque... Falou que ele, na verdade, já tinha indicado. Já tinha indicado, não tinha saído ainda, era sexta-feira, disse que o nome ia sair segunda-feira, parece que saiu mesmo. Aí foi, segunda-feira, saiu o nome, aí eu entendi o que foi o presidente lá, voltando. Aí eu falei para ele, aí ele falou, não, aqui não dá, que o presidente tal, diz ele que... Manipulou. É, eu não entendo como, parece que a Vale tem uma governança para ter independência na eleição, na escolha do presidente. Mas parece que eles têm algum jeito de fraudar esse troço e virar presidente alguém com nominação política. Ou seja, a Vale deve recrutar no mercado alguém. É, mas eles manipulam esse sistema aí para poder virar presidente e o indicado. A ação política. Ele me explicou isso. Ele disse, olha, nós fizemos de um jeito lá, que em tese é algo independente, mas na prática o candidato da gente vira um candidato e acaba ganhando. Pronto. Aí, ele me explicou isso, mas me explicou de pronto que eu poderia escolher qualquer uma das quatro diretorias, qualquer uma das quatro diretorias, que eu escolhesse lá e tal, que eu botava quem eu quisesse, se fosse o Dida eu botava o Dida ou pronto. Enfim, aí eu não conheço a Vale, eu não conheço a diretoria. Eu falei, ô, o Aécio, tá bom, deixa eu pensar. Aí ele fez muita questão de dizer, ó, esse negócio de 40 milhões esquece, fala por Dida esquecer disso. Então é o seguinte, todo o meu assunto é com você, falando em relação a mim. Todo o assunto, acerto, eu não quero ter relação e contato com outra pessoa, quero, vamos dizer, nesse contexto, não, não, tá bom, tá bem, já entendi. E aí ficou assim, o negócio da diretoria da Vale para poder ser, de repente, a solução para gerar o tal dos 40 milhões e coisa. E aí, basicamente, acho que no geral foi isso. Aí depois, então eu tenho que pegar o áudio e lembrar de outros detalhes. Mais alguma coisa? Galera? Pedro? Eu só tenho, na verdade, uma dúvida. Lá atrás, voltando ao primeiro tema, o senhor falou que tinha um esquema, tem um dever aqui, não era? Isso. Lá atrás, no primeiro tema. Isso. Na hora em que eu estava tomando notas aqui, o senhor falou que havia alguns envolvidos, o senhor sabia. No novo, o Michel Temer dominou mais algumas pessoas. E de novo, o senhor, em conhecimento de quem seria, participaria disso? Então, eu posso falar só dos que eu efetivamente fiz negócio, que é com o presidente Michel, com o Eduardo e com o Lúcio. Só faz? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. E o Lúcio Cunha, Lúcio Cunha. Isso, isso é do que eu tenho conhecimento. Agora, que eu tenho conhecimento também Que o Michel Temer foi quem O presidente Michel é quem nominou Wagner Rossi na época E ele é que nominou todos os Ministros da Agricultura Até antes da Cátia Abril Foi a nominação dele Eu ouço na imprensa Que o ministro Eliseu Padilha Que eu nunca tive Eu conheço ele, mas nunca tratei De nada ilícito com ele Aí tive já com Eu conheço o Moreira Franco A minha vista aqui É o grupo do presidente Michel Que é o Moreira, Eliseu Padilha O Gedel O que eu ouço na imprensa Agora negócio Desse grupo o negócio era através do Eduardo Cuir Tem mais um ex-parlamentar desse grupo O senhor já teve algum tipo de negócio Com o ex-deputado Henrique Eduardo Alves? Não, também não Mas eu sei que é do grupo Eu ouço falar e sei Já ouvi deles ali Na realidade Na realidade Complementando aqui Eu ouvi isso Não é só da imprensa Eu já ouvi isso deles De que esse é o grupo deles Entendi Só para finalizar O Lúcio o senhor conheceu como? Conheci 2011 Através de um amigo em comum Que foi assim que eu dei entrada No pedido do FIA FGTS Na época eu achei que tinha sido uma coincidência Hoje eu acredito que não foi coincidência Eu dei entrada no pedido do financiamento do FIA FGTS Eu não conhecia o Lúcio, nem ninguém Na semana seguinte aparece um amigo em comum Foi lá no meu escritório Dizendo Eu tenho uma pessoa que era te conhecer Aí foi lá Me apresentou Falou Esse rapaz Chama o Lúcio Funaro Ele quer te conhecer Eu não sei o que é Saiu da sala E me deixou sozinho com o Lúcio Aí o Lúcio veio dizer Você deu entrada lá no FIA FGTS No pedido Eu tenho como lhe ajudar Eu tenho pessoas lá e tal E se referiu a Fábio Cleto Foi daí para frente É que isso acabou virando Modos operantes do Lúcio e do Eduardo E que eu entendo Do grupo ali Que é Ficam mapeando Aonde você faz negócio Aonde você Negócio legítimo O seu no dia a dia Vou dizer Esse negócio do FIA FGTS Nós construímos a fábrica A fábrica existe Construiu Não foi desviado o dinheiro A gente paga o juro Tá lá Só que Assim como os outros Eles ficam mapeando Aonde é que você tem problema Desculpa Onde é que você tem negócio Eles vão lá Criam um problema Criam dificuldade E você faz um acerto com eles Aí a coisa anda Basicamente Esse é o modo operante Dessa turma Então O senhor quer falar mais alguma coisa Sobre esse tema Porque a gente ainda depois Tem outros Não Tem mais alguma gravação Que o senhor queira mencionar Não Então vamos encerrar esse termo Termo 2 Dia 7 de abril de 2017